Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dobrusque e o seguinte, hoje nós iremos aprontar nesse cabelo, porque gente, eu tô numa fase da minha vida em que eu queria muito, muito, muito deixar meu cabelo crescer Eu tô achando lindas aquelas mulheres de cabelo longo, maravilhoso e eu quero ser uma delas Porém gente, eu também estou daquela opinião de que é melhor você ter um cabelo de curto a médio e ele ser saudável, ter as pontas super bonitas Do que você ter um cabelo longo e as pontas estarem, gente, nessa situação E assim, faz algum tempo que eu tô tentando consertar as minhas pontas, só que é muito trabalho e muita disposição que você tem que focar nisso, sabe? Eu vou falar sobre isso com vocês um pouquinho mais pra frente, mas eu resolvi que é melhor cortar um pouquinho mesmo Já faz algum tempo que eu não corto as pontas do meu cabelo, uma quantidade significativa, então eu vou cortar aqui com vocês Gente, lembrando que se vocês gostam de vídeos assim, eu peço pra vocês clicarem no gostei, porque eu adoro falar de cabelo Gente, vocês não fazem noção do quanto eu gosto de falar de cabelo e tudo que envolve cabelo Então se vocês gostam, bora clicar no gostei Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, porque nós estamos na meta de 2 milhões de inscritos Então bora se inscrever aqui embaixo E gente, seguinte, qualquer coisa eu tô esperando vocês lá no Instagram Eu sempre tô aprontando com vocês lá no Instagram Todo mês eu corto a minha franja e eu sempre mostro pra vocês nos stories Sempre tô mostrando tudo lá Então qualquer coisa eu tô esperando vocês lá no Instagram Mas gente, é isso agora, sem mais enrolação Bora lá cortar as pontas deste cabelo e ver o que acontece Então bora lá Gente, seguinte, pra quem me segue há algum tempo aqui no canal e no meu Instagram Sabe que eu faço tudo sozinha no meu cabelo Eu pinto meu cabelo sozinha, eu normalmente corto meu cabelo sozinha Eu corto a franja do meu cabelo sozinha Eu faço tudo sozinha no meu cabelo praticamente E agora a gente vai cortar essas pontas Porque gente, de verdade Olha isso, senhoras e senhores Isso daqui tá o ó do borogodó As minhas pontas estão muito secas E gente, é o seguinte É que assim, eu meio que sei porque as minhas pontas estão secas Porque eu faço progressiva Eu pinto meu cabelo Então é claro que as pontas elas vão ficar muito mais detonadas Quando você usa tintura no seu cabelo e química É muito mais difícil você ter o cabelo longo Eu estou ciente disso E vou cortar um pouquinho das pontas desse cabelo Gente, seguinte Daí vocês podem me perguntar Do brusque eu estou nessa mesma situação Eu quero fazer meu cabelo crescer Eu quero que meu cabelo seja enorme Porém as pontas do meu cabelo estão altamente secas Mas eu não quero cortar Gente, seguinte Você até consegue recuperar elas Porém exige tempo e paciência E muitos produtinhos bons Assim, gente Você tem que fazer o cronograma capilar certinho Você tem toda semana que fazer hidratação Nutrição, reconstrução, humectação Você tem que fazer tudo no teu cabelo Certinho toda semana Você vai ter que evitar ao máximo fazer chapinha Secador, babyliss Nas pontas do teu cabelo Evitar ao máximo de químicas, tinturas É muito difícil, gente Então assim Cara, eu quero fazer meu cabelo crescer Mas eu confesso que meu cabelo está meio sem corte Então eu resolvi cortar ele um pouquinho E mostrar para vocês, tá bom? Gente, seguinte Por primeiro Vou pegar aqui um borrifador de água E vou molhar todas as pontinhas dele Porque a gente vai cortar ele molhado, tá bom? Primeiro eu vou mostrar para vocês a situação Da ponta do meu cabelo E vocês vão ver que ele está horrível Mas primeiro, gente Eu vou mostrar para vocês uma foto Aí De como que está as pontas do meu cabelo Esses dias eu fui tirar foto E daí Quando tiraram essa foto minha E eu olhei as pontas do meu cabelo Eu fiquei Meu Deus do céu Gente Olha isso As pontas do meu cabelo Estão muito tristes, gente Estão muito tristes mesmo E daí esses dias Eu mostrei para vocês lá nos stories Que eu fiz corte bordado Eu já estava vendo as pontas do meu cabelo E vendo como elas estavam E eu pensei Não O corte bordado vai resolver E daí eu fui Num lugar aqui em Curitiba Que se chama Salão das Meninas É um lugar que eu gosto bastante Fui lá fazer o corte bordado Inacreditavelmente Mais de 90% das meninas Do meu Instagram Não sabiam Ou nunca fizeram Esse tal de corte bordado Vou estar mostrando para vocês Alguns stories que eu fiz aí no dia Gente É uma maquininha Tipo uma prancha Que ela vai passando no seu cabelo E só vai saindo as pontas duplas É incrível Então quando você tem muitas pontas duplas Mas você não quer cortar o comprimento do seu cabelo Você faz esse corte bordado E ele tira todas as pontas duplas É incrível Porém, gente É o seguinte Há uma grande diferença entre ponta dupla E entre ponta seca E eu tinha as duas, gente Mas eu pensei que o corte bordado Ia resolver tudo Não resolveu, né, querida Tutupão O corte bordado Ele tirou as pontas duplas Do meu cabelo Gente, de verdade O meu cabelo agora Ele tá seco Nas pontas Ele tá muito seco Mas eu olho pra ele E ele realmente não tem nem uma pontinha dupla Já faz algum tempo Que eu tô passando óleo de coco No meu cabelo Azeite de oliva Já faz algum tempo Que eu tô fazendo todo O cronograma capilar No meu cabelo Porém, eu não faço a risca Porque é algo que demanda muito tempo Ultimamente eu tô viajando muito Eu tenho muitos produtinhos Gente, ó Eu vou mostrar toda a bagunça pra vocês Eu tenho muitos produtinhos de cabelo Pra cuidar do meu cabelo Porém, gente É algo que exige tempo Demanda bastante Paciência, sabe? E eu tô querendo fazer um corte Do meu cabelo E eu pensei Ah, quer saber? Vou cortar mesmo E é nóis Vou mostrar pra vocês aqui A ponta do meu cabelo Como que tá Ó, gente Principalmente desse lado aqui, ó Meu cabelo tá muito seco, gente Muito seco Vou pegar aqui o meu borrifador E vou molhar todo Todas as minhas pontas aqui Pra ser mais fácil de cortar Já estou aqui com o meu espelho Aqui do lado Pra me guiar Começando dividindo certinho O cabelo aqui em cima E dividir bem certinho Aqui atrás Gente, lembrando que Essa é a forma como Eu corto meu cabelo Se você quer Um corte certíssimo 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 No seu cabelo Eu recomendo que você vá num salão Eu só faço isso em casa sozinha Porque eu já tô muito acostumada A cortar o meu cabelo sozinha E se ficar um pouquinho torto Eu particularmente Não me importo Então se você quer um resultado Certinho no seu cabelo Vá num salão Ou se você for muito nova Por favor Vai num salão Pede pra sua mãe levar num salão Não faz isso sozinha Pelo amor de Deus Porque se não Depois a culpada Vai ser a youtuber Que você assistiu Então é melhor não Tá bom? Aqui, gente A minha tesoura Ela é profissional Mas, gente Ela já tá toda cagadinha Ó Eu tive que colocar fita Aqui, enfim Mas a minha tesoura É profissional De tanto que eu corto Franja e cabelo Em casa, né Eu já tenho uma profissional Por que que pra crescer O cabelo Demora tanto E pra cortar Em um segundo Eu me pergunto muito isso Aqui Deixa eu ver Eu tirei Quatro dedos De cabelo Aqui, ó Quatro dedos Deixa eu ver Se eu consigo mostrar pra vocês Pra vocês verem Que eu não tô vencendo Aqui, ó Ai, gente Pra quem tá deixando O cabelo crescer Na moral Pra quem tá deixando O cabelo crescer Isso daqui faz uma diferencinha Gente Vamos ser sinceros Mas, ó Ele já tá mais curto Mas já dá pra sentir Que a ponta tá mais cheia Sabe Aleluia Vou também cortar A minha franja Que ela tá um pouquinho grandinha Na verdade ela não tá grande Grande, grande Mas ela já tá No meu olho um pouco Sabe Então eu vou cortar ela também A franja Eu corto Ela seca mesmo E agora eu finalizo Com esse óleo aqui, ó Que ele é incrível Ele é lá da Segredo da Cor, gente Lembrando que se você tá Numa situação que você Realmente não quer cortar Teu cabelo Quer recuperar ele Eu indico pra vocês A loja Segredo da Cor Lá tem tudo O que seu cabelo precisa Eu só cortei o meu cabelo Porque eu realmente Tava sem corte E com essa necessidade De cortar as pontinhas Do cabelo Mas se você realmente Não quer cortar Quer deixar o seu cabelo crescer Bora lá dar uma conferida Na Segredo da Cor Que eu tenho certeza Que lá vai ter o produto Que vai salvar o teu cabelo Gente, é isso, ó Franja cortada Cabelo cortado E, gente, seguinte Eu vou falar pra vocês Eu tirei, ó Um... É... Quatro dedos De pontas secas Do meu cabelo E, às vezes, a gente pensa Não, que eu não quero cortar As pontas do meu cabelo Porque vai fazer muita falta Gente, de verdade Eu tirei quatro Dedos do meu cabelo Eu não tô sentindo falta Cara, porque agora As pontas do meu cabelo Elas estão muito mais cheias Ó As pontas do meu cabelo Elas estão mais cheias E eu sei que Quando meu cabelo secar Que agora ele ainda Tá um pouquinho molhado As pontas vão ficar Muito mais saudáveis Então, assim, gente De verdade, ó Você olhando no espelho Você não sente falta Porque, assim É... Quando aquelas pontas Estão bem ralas e secas Elas podem estar maior Mas quando você corta Dá a impressão Que teu cabelo é mais cheio Ou seja, gente Eu tô adorando Até teria tirado mais Mas não vou tirar, né Mas até teria tirado mais Não teria feito muita diferença, não E, gente Foi isso Cortei a franja Cortei o cabelo Todo em casa Sempre faço isso Porque eu tô acostumada Mas se você também Precisa fazer isso no seu cabelo Eu recomendo que você vá Num salão, tá bom? Gente, é isso O vídeo de hoje foi esse Eu realmente espero Que vocês tenham gostado E eu vou ficar esperando vocês No meu próximo vídeo, tá bom? Mil beijinhos E até o próximo vídeo Tchau